A minha primeira imagem de Lopes de Graça foi da ausência de Lopes de Graça. E então eu estranhava que Lopes de Graça nunca estava nos concertos. E dizia, ingenuamente dizia, mas como é que é possível, se eu fosse músico, eu estava, eu ia a todos os concertos, estava presente, ouvia, tudo bem e tal. Mais tarde é que eu compreendi, claro, eu não estava nos concertos, porque estava simplesmente a trabalhar. E a trabalhar em quê? Pois talvez não fosse fácil adivinhar em que estaria a trabalhar eu. O Graça, enfim, escrevia críticas, escrevia artigos, escrevia ensaios, traduzia. Eu lembro-me de ter lido as confissões do Lusso na tradução do Graça. Em primeiro lugar, há que dizer que a tradução é magnífica. E, portanto, essa seria uma das coisas que o Graça estaria a fazer enquanto eu, no concerto, perguntava onde é que estará o Lopes de Graça. E, de facto, eu trabalhava muito, mas em certos aspectos de uma maneira invisível. Eu diria invisível e, por outro lado, também, desgraçadamente, inaudível, porque sabíamos, aqueles que se interessavam, enfim, pelo assunto, sabíamos que ele estava a trabalhar, que trabalhava muito. E agora, onde é que vamos ouvir o Lopes de Graça? Esse foi o, suponho, o grande drama, digamos, da existência dele como homem e como artista, que ele levou com uma dignidade realmente extraordinária, porque não entrou num processo, digamos, de autocomiseração, embora, enfim, psicologicamente tivesse reagido a isso, às vezes de uma maneira que não seria adesejável, porque, como sabemos, deixou-se tentar demasiado pelo álcool. E isso foi, enfim, isso foi mal. Eu lembro um dia de tê-lo convidado a jantar na minha casa e eu, enfim, creio que fiz aquilo que muita gente outra faria para que, para recebê-lo, pus música à sala. E o Graça entrou e a primeira coisa que disse foi disso. Desliguem isso. Porque ele não suportava ouvir a música nessas condições. Quer dizer, porque ele sabia, e eu devia saber-lhe também, que a partir do momento em que ele entrasse e começássemos a conversar, a música se transferia em ruído de fundo, nem sequer em música de fundo, seria simplesmente ruído de fundo. E ele respeitava, bem, ele respeitava demasiado o seu trabalho, mesmo que a música não fosse dele. E eu lembro que eu tinha posto uma das sinfonias do Beethoven, já não sei qual, não sei se era a quinta, se era a terceira, já não me lembro. E ele fica naquele momento um pouco estomagado, não é? Como que ele diz, então o que é isso? Então vens à minha casa e mandas-me apagar a música. Mas, enfim, quer dizer, mas compreendi imediatamente. O Graça necessitava muito de carinho. O Graça viveu só, praticamente sempre. Eu estive em casa dele várias vezes. E era uma casa muito acolhedora. Eu não sei se era confortável. Eu sei que era acolhedora. E sempre essa sensação, quer dizer, aqui está um homem que vive só, quer dizer, que nunca conseguiu estabelecer uma relação de qualquer tipo que fosse, uma relação forte, sólida, contínua, que o apoiasse. De maneira que, duplamente isolado. Isolado porque o isolavam, e isolado porque se isolava. Mas, enfim, o Graça foi um bom amigo. Além de tudo mais, foi um bom amigo. O Graça 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 foi um bom amigo. que, em geral, em Portugal, no concreto, não é? que as pessoas que vivem intensamente um ideal acabam por ter, precisamente por viverem intensamente esse ideal político e sacrificarem posição, e sacrificarem, inclusive a carreira profissional, como é o caso dele, em nome dessas convicções, é claro que é porque essas convicções têm uma alta densidade espiritual. se não, isso não aconteceria, não é uma razão fria. Eu acho que, precisamente aí, é que nós temos que distinguir entre a política como razão fria e a política como algo que se vive com o coração, não é? E o Lopes Graça entendia certamente a sua intervenção política também na posição que era essa, não é? Como algo que era do domínio do coração, não era só do domínio da razão fria, do cálculo. Ele defendeu sempre o ponto de vista de que era preciso valorizar a dialética entre o local e o universal. Ou seja, defendeu sempre o ponto de vista de que a chance do compositor é estar ligado ao local, é ser portador de uma cultura local, e é nessa autenticidade de ele ser portador de uma cultura local que está a oportunidade dele de ser interessante universalmente, e não inversamente, procurar inscrever-se numa moda da época universal para tentar ser moderno, não é? Na altura, foi considerado ultrapassado. Hoje, 50 anos depois, nós vemos que ele está na ordem do dia nesse ponto de vista, porque nunca como hoje se defenderam tanto os localismos, a diversidade cultural, a necessidade de preservar a diversidade cultural, acentuando este aspecto que ele sempre tinha acentuado da dialética entre o local e o universal. Pode dizer-se que a paisagem portuguesa, não só do ponto de vista geográfico, mas também humano, é um tema constante na sua obra? Não sei, vocês do exterior devem saber isso. Sim, quando nós ouvimos a suíte rústica, ou, por exemplo, a geografia de terra também. Naturalmente, naturalmente, é integrada num contexto português, de canção portuguesa, suponho que se deve refletir a paisagem portuguesa, nesta tranquilidade, situá-los em ambientes diferentes, consoante o texto da canção e, consoante, a região de onde provém os temas, não é? Enquadra-os tanto quanto possível nesse contexto paisagístico e humano. Música Música Não tem ninguém vivo, agora é com outro. Arroba, aterroba, vai! 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 vai muito no sentido, eu não queria usar um chavão, mas daquilo a que eu nem queria ser muito pertencioso a citar autores, mas o Adorno chama a dialética sujeito a objeto, acho que o Lopes Krasse é muito exemplo disso. O material transforma-se de acordo com a sua subjetividade, mas lança-lhe novos desafios, surpreende-o, o Lopes Krasse é um computador que se deixa surpreender por aquilo que o material lhe oferece, e portanto há um jogo de parada-resposta, não é? Ele tem o treinado material, escreve, depois observa o resultado, não esperava aquele resultado e responde. Música 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 necessidade, mas primeiro é preciso entendê-la. Há outro tipo de música em que as pessoas mais facilmente aderem. A música de Fernando Lopes Graça é necessário uma certa aprendizagem para poder saboreá-la até às últimas consequências. Lopes Graça costumava dizer que só escrevia para músicos. Quando dizíamos, ô maestro, mas isto é complicado, mas eu só escrevo para músicos. Mas tinha esse conhecimento, coisa rara, devo dizer, tão grande de qualquer instrumento, que sabia perfeitamente o que era possível ou não possível fazer, a tal ponto que, recordo-me, por exemplo, nas geógicas que ele dedicou ao Lopes no ensemble, em vários sítios, nós temos os manuscritos do Fernando Lopes Graça, e em vários sítios ele pôs determinadas passagens e depois, por baixo punha, se não for possível, porque ele sabia da dificuldade inerente, pode fazer desta maneira. Portanto, o conhecimento absolutamente incrível que ele tinha em relação a qualquer instrumento, se fosse ele de cordas, de sopros, de tecla, ele conhecia perfeitamente as capacidades de cada instrumento e, obviamente, escrevia em função disso, sempre tentando puxar-nos aos extremos. Mas os desafios é uma coisa que eu gosto. A CIDADE NO BRASIL E também gostaria de vos aconselhar outra coisa. É que procurasseis aumentar sempre o vosso nível artístico. Procurando, na medida do possível e de acordo com os vossos recursos, aproximar-vos da boa arte, cultivando a vossa sensibilidade no contacto dos melhores autores e da melhor música, fugindo da banalidade e empinhando-vos em atingir aquele grau de cultura que, nem por se vos afigurar distante e de penosa consecução, constitui menos a meta ideal para que deverão tender as vossas vontades. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL